Olá, eu sou o José Norberto Flech e vim aqui com mais uma novidade de show business pra você. Mais um show confirmado de tantos que estamos falando aqui, apesar do canal não se limitar a anúncios de shows. É show business, então pode ser alguma outra coisa relativa ao show business, como festival, um novo festival, uma nova casa de show, enfim. Coisas relativas ao show business, mas a maioria das vezes é show confirmado e vamos aqui a mais um show confirmado. Então se aproveita, entrou no canal, se inscreveu, ligou a notificação, torne-se membro aqui. Já temos um grupo bacana de membros, um grande abraço aos membros e um grande abraço aos apoiadores lá no Apoia-se, apoia.se barra JNFresh. Tanto os membros aqui como os apoiadores lá no Apoia-se tem uma linha direta comigo, quem tá lá sabe. E lá no Apoia-se também tem uns mimos que eu mando, eles recebem lá umas newsletters, umas dicas e além das principais notícias. Então é apoia.se barra JNFresh. E lembrando que o que eu não falo aqui eu falo lá no Twitter, arroba JNFresh, ou posto lá no Instagram, igualmente JNFresh. Mas agora é o seguinte, bom, eu vou falar quem vem e depois eu vou te dar mais detalhes, ok? Então presta atenção. Ice Cube no Brasil. Ice Cube no Brasil que você conhece aí não só da música como também de filmes. Ice Cube vai vir ao Brasil. Agora presta atenção. O Ice Cube vem ao Brasil em maio. E o Ice Cube vem ao Brasil em maio para um festival. Para um festival. Gostou dessa? Você vai deixar escrito tudo o que você achou, porque eu ainda vou te dar mais informações. Presta atenção. Eu quero saber o que você achou de Ice Cube no festival, ok? Você queria o Ice Cube no festival, queria que ele viesse de outra maneira, mas ele vai vir no festival. Esse festival vai ser em maio, ok? Agora presta atenção. Te dou as datas. Festival em São Paulo, 6 e 7 de maio. Esse festival vai ser no IMB. Ontem eu falei que o Ice Cube vem ao Brasil para um festival. É o mesmo festival. Então, o Ice Cube e o Is Khalifa estão nesse festival, no IMB, 6 e 7 de maio, ok? Agora, o festival. Esse festival é o seguinte. Ele vai ser um novo formato do festival Encontro das Tribos, que já é muito conhecido. Ele vai ser no IMB, então Open Air. Vai ser denominado Circles Open Air. Então, é o Encontro das Tribos, do Circles Open Air, no IMB, 6 e 7 de maio, ok? Já te falo que tem Ice Cube e o Is Khalifa no line-up. Agora sim que você tem todas as informações, você vai me deixar aí o que você achou, né? Já tinha falado, ah, gostei do Ice Cube, hein? Gostei. Agora você vai falar, e aí? Ice Cube e o Is Khalifa juntos no festival, no IMB, em São Paulo, 6 e 7 de maio. Se você gosta, curtiu, não marca nada para 6 e 7 de maio, ok? Então, eu vou continuar acompanhando essa história em torno do festival e todas as vindas de artistas para o Brasil e outras coisas relativas ao show business. Qualquer coisa aqui que eu souber, eu venho aqui e falo para vocês. Se eu não falo aqui, eu falo lá no Twitter, arroba JNFresh, ok? Ou posto lá no Instagram, igualmente JNFresh. Um grande abraço do Flash.